Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ui meu Deus, tô buscando uma posição. Tô vermelha assim igual um camarão, porque acabei de fazer esteira agora. Já são 11 e pouca da manhã. Eu tava falando agora no Instagram, né, que eu confesso que eu não tava muito afim de fazer esteira hoje não. Mas nos 5 minutos do segundo tempo eu falei lá, não, deixa eu ir cumprir o compromisso que eu tenho comigo mesma e deixa eu fazer. Bati um papo bacana com o pessoal lá do Instagram. Se você não tá seguindo a gente, é arroba o mundo doce da Mari com dois is no final, tá bom? Então gente, o que acontece? Hoje é uma terça-feira. Quem acompanha aqui no canal sabe que o nosso mês de agosto foi um mês muito conturbado, né? Foi um mês que a minha vida virou de cabeça pra baixo. E eu tive aí o falecimento do meu pai, né, a perca do meu pai. Depois, logo em seguida, a minha mãe ficou internada por 13 dias. Mas, é... Hoje, né, eu posso dizer que eu sinto muita saudade do meu pai, mas eu não sinto mais aquela tristeza profunda dele ter ido. Porque eu curti muito meu pai, né, eu aproveitei muito meu pai, o máximo que eu pude. Tanto que eu tenho, assim, um milhão e meio de fotos, de vídeos com ele, porque eu curti muito meu pai. E aproveitei demais o meu pai. E hoje eu tô aproveitando a minha mãe, porque eu tô suando ainda, gente. Já sai cabeça de uma mãe e ainda tô suando, por causa da esteira. Eu curti muito meu pai. E hoje que a minha mãe já não precisa, né, infelizmente, se dedicar tanto ao meu pai. Porque aí quem acompanha aqui sabe que ele já tava bem velhinho e tal. Eu tenho tentado ter minha mãe perto de mim. Tenho me dedicado também à minha mãe. Tenho curtido bastante a minha mãe. E eu tenho certeza que o dia que a minha mãe partir, que demore muito tempo, em nome de Jesus, eu vou ter essa alegria, esse conforto dentro de mim de ter curtido também muito a minha mãe, assim como eu curti o meu pai. Em meio a essa turbulência, que foi o mês de agosto, veio um dos dias, assim, completou mais um ano de um dos dias mais felizes da minha vida, que foi o nascimento da Laura, né. Então, no dia 22 de agosto, a Laura completou oito anos. Foi em meio, como eu disse, a um turbulhão de emoções, de sentimentos. Mas eu jamais deixaria de comemorar a vida da minha filha, que foi um serzinho tão precioso que Deus me deu. E a Laura foi o filho que eu orei. Eu orei e pedi muito a Deus pela Laura. E veio a Laura. Amo todas as minhas filhas igualmente. Não tem diferença nenhuma no amor que eu tenho pelas minhas filhas. Mas a Laura foi uma filha que eu orei e pedi. As outras Deus mandou. Livre e espontânea vontade. A Laura, eu orei pela Laura. E assim como eu comemoro a vida de todas elas, sem distinção, eu não poderia deixar o aniversário da Laura passar em branco. Nós estávamos com uma festa, né, já planejada, com lembrancinhas já aqui. As lembrancinhas já estavam aqui em casa, que eu comprei tudo pelo Hello7. Roupa. Eu mostrei até a roupa que eu mostrei pra vocês. Estava tudo com prato, tudo pronto. Resolvi não fazer a festa. Conversei com a Laurinha, falei, Laurinha, nós vamos adiar a sua... Quando meu pai foi internado, eu já falei, Laurinha, vovó tá doente. Nós vamos adiar a sua festa, mas nós vamos fazer mais pra frente. Quando meu pai faleceu, gente, me faltou muito ânimo, eu confesso. Me faltou muito ânimo pra fazer a festa da continuidade, né? Porque eu tinha prometido que eu iria adiar em momento nenhum. Eu tinha falado com ela em cancelar. Então, o que que eu fiz? Como eu não sabia se eu teria forças pra dar continuidade, né? Nessa etapa. Porque são etapas, né? Que vão se cumprindo e tal. Como a minha mãe ficou internada, eu não sabia se eu ia ter forças pra continuar. Eu falei, Laurinha, escolha aí um tema. Que eu vou fazer um bolinho pra você em casa. É imprimir os negócios. Vocês acompanharam aqui no canal, né? É imprimir os negócios ali na impressora. E fiz um bolinho pra ela em casa. Só a gente aqui em casa. Minha mãe tava internada até. E uma das coisas que a minha mãe pediu muito, né? Na primeira chamada de vídeo que eu consegui fazer com a minha mãe quando ela tava no hospital. Uma das coisas que ela pediu muito era que fizesse a festinha da Laurinha. Pelo menos um bolinho em casa. E eu fiz o bolinho em casa. Aluguei um pula-pula. Botei aqui na garagem. Ela e as meninas se divertiram demais. Brincaram muito. Eu tava meio burocochô. Eu confesso que eu tentei, assim, me alegrar ao máximo. Pra passar alegria pra ela. Eu tava um pouquinho burocochô. Mas não deixei de comemorar o aniversário da minha filha, não. Agora que minha mãe tá em casa. E que as coisas estão começando a voltar pro lugar. Começando assim, caminhar, né? A gente começa a olhar pras coisas que nós compramos. Que nós encomendamos. Quando eu fui encomendar lembrancinha, a Laurinha participou muito. Então, ela sentou aqui comigo na cama. Nós escolhemos quais seriam as lembrancinhas. Nós escolhemos juntas a cor da festa. Porque criança com oito anos, né, gente? Já participa bastante, né? Já escolhe, já participa. E aí eu falei assim pro Marcelo. E aí? O que a gente faz com essas coisas? A gente faz a festa, não faz a festa? Decidi fazer a festa. Somos 30 pessoas contando com eu, minha mãe, meu pai. Meu pai não. Eu, minha mãe. Meu pai, infelizmente, tá mais aqui. Mas contando com a minha família, minha mãe. Os meus irmãos. E as madrinhas das minhas filhas. Somos aí umas 30 pessoas. E aí resolvi. Falei, ah, quer saber? Vamos fazer a festa. Resolvi fazer a festinha. Já tava programada no salão. Inclusive, já tá tudo pago. O salão tá pago. As comidas estão pagas. Tá tudo pago. Porque já tava tudo pronto pra fazer no mês passado. Tava tudo pago. Então, eu só tenho que comprar refrigerante. E os doces que eu já tinha comprado, eu usei no bolinho que eu fiz aqui em casa. Que eu mandei pros meus sobrinhos e tal. Então, eu não tenho mais os doces aqui. Então, eu preciso comprar, basicamente, refrigerante. As bebidas, né? Que é refrigerante, suco e água. E... E os doces da festa, né? As bebidas que eu falo refrigerante, suco e água. Porque, assim, meu marido, de vez em quando, quando ele sente vontade, ele vai lá e bebe. Uma cervejinha e tal. Eu não me importo também. Eu não bebo mesmo. Já bebi o mais icezinha, não bebo. Mas o marido, quando dá vontade, bebe. Até no aniversário da Camila, algumas pessoas questionaram. Ué, você falou que não ia ter bebida, mas teve? Gente, eu disse que não ia ter bebida, mas ele é adulto. Meu marido foi lá, sentiu vontade de pegar, comprar uma cerveja e tomar. Ele foi lá e tomou, gente. Tipo, eu não controlo isso, entendeu? Mas, enfim. Então, é comprar refrigerante, água, suco. Os doces, pra fazer o saquinho de doce. O resto tá tudo pronto, embalado. Já tá tudo aqui em casa. Vou mostrar pra vocês hoje, nesse vídeo. As lembranças que a gente comprou. Ainda assim, vai ser uma festa pequenininha. Só que vocês sabem que eu sou caprichosa. Eu não faço nada de qualquer jeito. Eu não faço nada feio. Eu não gosto, eu não consigo. Por mais simples que seja, eu me dedico pra fazer as coisas que eu faço. Todo mundo que acompanha o canal sabe disso. Então, vai ter uma festinha no salão, né? Porque eu não queria sujeira dentro de casa. Então, eu vou alugar o salão. Porque terminou a festa, fica a bagunça lá, fica a sujeira lá. Então, vai ser uma festinha no salão. Já tá tudo pronto, tudo pago. É só realizar mesmo a festa. Eu vou mostrar pra vocês as lembrancinhas, as coisinhas que chegaram por aqui. Chegaram não, já estão aqui há muito tempo. Tava até empoeirado, eu tive até que limpar. Porque eu abri a caixa pra ver como é que tava e não vedei direito, né? Porque já tava chegando a data da festa e não vedei direito. Mas eu vou... Tive que limpar tudo direito. Mas eu vou mostrar pra vocês as coisas que a gente encomendou pra festinha. Vou mostrar esses preparativos. E depois eu mostro os preparativos pra vocês do dia da festa, tá bom? Quando chegar no dia da festa, eu mostro um pouquinho pra vocês. Então, vai ser mais ou menos os dois vídeos de preparativo. O de hoje, que é mostrando os personalizados. E o da... E o da festinha, que já é... Já tá chegando, já é no sábado. Tá bom? Então, vamos lá. Eu falei pra caramba, né? Mas é bom bater um papo com vocês de vez em quando. Tem dia que eu acordo, inspirada, quero papear. Foi bom bater um papinho com vocês. Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu... As lembrancinhas que eu encomendei pra festa da Laurinha. Bora. Gente, então, como a festinha da Laurinha, é ela que vai mostrar as lembrancinhas da festa dela pra vocês, tá bom? Vou chegar mais pertinho, peraí. Pra ela poder mostrar pra vocês as coisas da festinha dela. Laurinha, coloca a sua filha aí. Sentadinha aí. Isso. O pessoal tava me perguntando como que é o nome da sua filha. O pessoal não sabe. O nome dela é Lara. O nome dela é Lara. Então vai, qual a primeira coisa que você vai mostrar? Essa aqui. Essa aqui é uma luminária. Peraí, Fih. É tipo um abajur, não é? É, é uma luminária. Que é o centro de mesa, né? Sim. É um centro de mesa. Ele tem vários bonequinhos do Roblox. Deixa eu mostrar pra ela e pro pessoal de pertinho. Vamos, vai falando aí. E ela acende. E também as pessoas vão levar pra casa, né, mãe? É, vai ficar enfeitando a mesa, né? E depois as pessoas vão levar pra casa. Aí tem um botãozinho aqui embaixo, né? Se liga. Aí, ela fica piscando. Deixa eu tampar sua cara, Laura, senão não foca. Fica parada, filha. Ó. Foi? Foi. Agora tá passando o sacão de alho, ó. O carro do alho. Vamos deixar aqui no cantinho. Espera passar o carro do alho. Esse daqui é o outro centro de mesa, que é um reloginho. Deixa eu mostrar pra ele de pertinho. É um relógio, né, filha? Sim. É. É. Cada mesa vai ter um tipo, né? É. Na verdade, são dois tipos. A luminária e o relógio. Sim. Aí tem umas mesmas que vai ter a luminária, umas mesmas que vai ter o relógio. Isso. Algumas mesmas vai ter luminária e outras vai ter o relógio. Qual é o próximo que você vai mostrar? Agora, pra que que... Esse daqui são os topos. Não, esse aí é o topo de bolo. Topo de bolo. Isso, de biscuit. Deixa eu abrir pra você. Eu tinha visto, ó. Não. Ainda não tinha visto? Só na foto que você me mostrou. Sério? Que eu sei que eu tinha te mostrado. O que que você achou? Tá lindo. Deixa eu abrir? Pra gente... Pra ficar melhor pra você ver. Eu achei que eu tinha te mostrado, minha filha. Você mostrou só na foto, minha amiga. Só na foto. Muita correria, né? Ele é enorme, né? É de pingol da Camila. É. Grandão. Tem que ir. Aí tira assim do rostinho dela, né? Do rostinho da Laura, né? O que? O que que você achou? Eu achei muito lindo. Tem até bonitinho da rola. Tem até bonitinho da rola. Tem até bonitinho da rola. Com a rola que eu vou usar. Gente, olha que lindo Muito bonitinho Muito bem feitinho A roupinha, igual a roupinha Que a Laura vai usar, bem parecida, né? A roupinha que ela vai usar Você gostou, filha? Eu achei que você já tinha visto Eu não vi Agora eu vou ter o da Coimbi E esse daqui Qual é a próxima que você vai mostrar? O próximo é esse daqui Que é o brinde dos adolescentes É, porque é sua irmã adolescente, né? Tem os primos adolescentes, né? Sim, esse aqui é um fone de ouvido Fone de ouvido, gente Eu mandei fazer uns fones de ouvido personalizados Todas essas lembrancinhas personalizadas Eu mandei fazer no site da Helocet Hoje vocês deem uma olhadinha lá E relevem a falação Porque a casa hoje está cheia Vou abrir aqui para vocês verem, Laurinha Como que é por dentro Ó, veio bem embaladinho Tem um plastiquinho aqui Que eu vou tirar com cuidadinho Para não estragar E é um fone de ouvido simples Mas eu acho que para os adolescentes Vai ser legal Eles ganharem esse tipo de brinde Eu achei interessante E é legal que a gente Como são poucas pessoas Poucas crianças Poucas, tudo pouquinho Então acaba sendo bem baratinho Porque são poucas unidades, né? Então acaba sendo barato O que mais, Laurinha? Aí temos aqui duas coisas Esse daqui é um conjuntinho de... Estudinho? É, um estojo de desenhar De desenhar Aqui tem alguns desenhos Alguns desenhos Aqui nós temos tintas E um pincel Lápis de cera Borracha Apontador E o lápis de escrever É um estojinho, ó, gente Um estojinho de pintura Aí dentro vem Giz de cera Lápis, borracha Apontador E desse lado de cá Vem o... As tintas e o pincel Bem legalzinho Com o nomezinho dela Dos dois lados Esse brinde é legal A gente escolheu juntas, né? Que a Laura gosta de desenhar E pintar Então a gente foi escolhendo Os brindes assim Que ela se identificava Aí isso aqui vai dentro de onde, Laurinha? Vai dentro da sua mochilinha A gente mandou fazer uma mochilinha Para as crianças Até oito anos de idade Vai ganhar Essa mochilinha De dez não tem Só tem até oito Aí depois são adolescentes Aqui É a mochilinha Temos várias bonequinhas Aqui do Roblox Aqui também é o nome Da gente vai fazer Na verdade eu já fiz Já fez, né? Aí é assim Ó, gente Como é que é a mochilinha, ó Vem aqui Com várias bonequinhas Do Roblox Aqui o nome da Laura Eu pedi para que deixasse Bem discreto O mesmo nome dela Geralmente o pessoal faz O nome da criança Bem grandão, né? Eu pedi para deixar bem discreto Então essa daqui É das meninas Aí dentro dessa mochilinha Vai um estojinho desse E um saquinho de doce Então essa aqui É a mochila das meninas Rosinha Mostra aí dos meninos Lá Dos meninos Ai, das meninas O dos meninos É assim Azulzinha E tem mais bonitinho Tem nube Tem super herói Do joguinho Vira para cá Senão eles não conseguem ver Ó, dos meninos Ficou essa arte aqui, ó Azulzinha E até tem o estojinho Aqui dentro Que a gente já colocou Ficou assim dos meninos É isso, né, Laurinha De lembrancinha, né? E o topo do bolo, né? É, o topo do bolo O... A roupinha da Laurinha Eu já mostrei também Aqui no canal Depois eu mostro de novo Ela usando E é isso, gente É isso de personalizado Gente Compramos os doces Para a festinha E outras coisinhas Que estavam faltando, né? Para fazer o bolo Para fazer Eu e a Laurinha, né, Laurinha A gente combinou Que fazer uns doces, né? Para enfeitar Aí eu fui na rua E comprei Nossa, doce, né? É, isso aí não é doce Gente, eu não vou lembrar O preço, tá? Das coisas Porque é muita coisa Para lembrar Mas eu comprei Uma caixa de estalinho Eu comprei Uma caixa de batom Duas caixas Desse chocolatinho Uma caixinha De mini disquete Duas caixinhas De chiclete Uma caixinha Desse chocolatinho De morão Que ele é bem gostosinho Essa aqui Esse drop Esse aqui é aquele Que vem com recheio De chocolate E como ele só vem Doze Eu comprei Três caixinhas Tá? Pirulito de coração Jujuba de iogurte Bala top Eu comprei De chocolate E de maracujá Que a Laurinha gosta Bananada É Bala de maçã verde É Isso aqui é Doce de leite E Pingo de leite Também E comprei Dois pacotinhos De geladinho Pra servir Para as crianças Lá na festa Esse aqui não vai No saquinho de doce Não Eu vou montar Vinte saquinhos de doce Porque eu também Distribuo os doces Pros adultos Isso aqui Esses doces Que estão abertos Aqui É que eu comprei Pra fazer a festa Acabei fazendo a festinha Em casa Usei Aí sobraram Esses doces Então o amendoim Eu não cheguei Nem a abrir Na festa Que eu fiz em casa Não lembrava Mas sobrou ainda Esse doce de leite Gamadinho Aqui tem os doces Bem aleatórios Que sobraram Mais bala Aqui é chiclete Skate E aqui também tem Paçoca E pirulito Que sobrou Dos outros doces Que eu não usei Aí esses doces Aqui é pra fazer Os saquinhos de doce E também pra Montar as caixinhas Que eu tô esperando chegar Que a gente teve Um probleminha Com os correios E a caixa voltou Mas eu tava Com a minha cabeça Tão atolada Que tudo tava acontecendo Nem percebi Que não tinha chegado As caixinhas Aí eu tô esperando Chegar Aí esses doces É pra montar Os saquinhos de doce E pra montar Também Pra encher Também as caixinhas Que De papel Que também estão vindo Então vamos lá gente Bom De descartáveis Eu comprei Só dois pacotinhos De copo Que é o suficiente Alguns pratinhos Acho que aqui tem Seis pacotinhos De prato Pra salgado E o pratinho Pra doce Bolo E torta salgada Aí eu comprei Aqui Um pouquinho De cada Que é o suficiente Pra quantidade De pessoas Que nós temos Guardanapo Garfinho Essas coisas Eu já tenho aqui em casa Por isso que eu não comprei Aí eu comprei Esse restante Aqui na Viva uma festa Vamos lá Comprei Esse pacotinho De granulado Pra gente colocar Nos doces Que a gente vai fazer Né Laurinha É Eu comprei Também Esse ovo Maltinho Assim De De Elasca Assim É Esse é grandinho Assim Pra colocar Também nos doces Que a gente vai fazer Pasta americana Não 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 Depois eu vou te explicar Onde a gente vai colocar Você vai gostar Da minha ideia Pasta americana Comprei quatro Que vai dar E vai sobrar Aí pra fazer O bolo Comprei corante Pra chocolate Azul Lilás Verde Rosa E amarelo Que são as cores Que a gente vai usar Na festa Não era nem a minha intenção Mas eu achei Essa forminha Tie-dye E eu gostei Tanto Do modelinho Dela É Tie-dye E das cores Que eu Acabei trazendo E eu gostei muito É por isso que eu trouxe Eu até tenho Algumas forminhas Desse tipo de flor Aqui em casa Que foi do aniversário Da Elisa Esse ano Que a gente teve que cancelar Daria pra usar Tranquilamente Me dar a Laura Mas Essas aqui combinam muito mais Aí quando eu vi Eu não resisti E como não é uma coisa Que estraga As outras que estão guardadas Que eu não usei Na universidade da Elisa Com certeza absoluta Eu vou usar Numa outra oportunidade Aí eu trouxe Essa daqui Porque combina mais Aí só trouxe um pacotinho Porque eu só vou fazer 50 trufins Então dá e sobra Comprei um palitinho De pirulito Desse médio E comprei Do grande também Mas do grande Eu comprei mais Pra confeitaria Sabe? Mas vou deixar Aqui pra confeitaria Comprei também Um pacote De sacolinha De papel Que eu vou usar Pra colocar o brinde Dos adolescentes Aqui dentro Vai um saquinho De doce E um fone De ouvido Aí eu vou fazer Um adesivinho Pra colar aqui E esse vai ser o brinde Dos adolescentes Vai aqui dentro Né? Que esse vai ser o brinde O brinde vai aqui dentro Aí passando pra essa parte Aqui Passando pra essa parte Aqui Depois eu vou ali Pro outro lado Eu comprei Esse creme De avelã Tipo Nutella Tipo Nutella Mas não é Nutella Mas ele tava mais em conta Tava um pouquinho É da marca É Mas tava um pouquinho Mas Mas as bichas falam Não deixa eu terminar De falar não Aí eu comprei Esse aqui Porque esse aqui Vinha um quilo Né? Isso aí é basicamente Um pouquinho mais barato Que a Nutella Vindo um quilo Né? Aí eu resolvi Comprar esse Tá? E esse aqui Eu já provei Eu sei que ele é bom Gente Eu comprei Isso aqui Que é um crocante De doce de leite Também pensando Nos bolos E nos doces Eu acredito Que isso aqui Deve ser muito bom Muito gostoso Aí eu comprei Pra colocar Você coloca Onde você quiser Comprei Duas barras De chocolate Essa aqui É cobertura fracionada Pra fazer os doces É Pra fazer doce Eu prefiro utilizar A cobertura fracionada Porque não precisa Fazer temperagem Tá? E o chocolate nobre Eu utilizo Pra fazer recheio Comprei esse Pacote de biscoito Triturado Pra colocar Eu acho que eu vou Colocar no recheio Do bolo É tipo óleo É Tipo óleo Vou colocar No recheio Do bolo Aí comprei Pra fazer os doces Também Comprei dois quilos Dessa cobertura Aqui Esse é o blend Aí agora Mudando de nicho Novamente Comprei Esses canudinhos De papel Esse aqui É furta cor Acho que combina Bem também Com o tema Da festa Pra colocar Os doces Que eu já vou Mostrar ali As formas Pra vocês Os doces Que a gente Resolveu fazer Comprei Uma paradinha Essa aqui De estourar A gente A gente Sempre estoura Um negocinho Desse Em todas As festas A gente gosta De estourar Na hora do parabéns Então eu comprei Um negócio Desse Saquinho Pra colocar Os doces Que a gente Vai fazer Os chocolates Né Então Eu vou fazer Eu comprei Saquinho Tamanho 10x15 Comprei Três pacotes Mas eu não vou Usar isso tudo Acho que só vou Usar um pacote Mas como é uma coisa Que eu sempre preciso Aqui em casa Resolvi comprar Pra deixar guardado Aí comprei Um pacote Tamanho 15x30 E comprei Um pacote Tamanho 15x22 Eu não sei Qual o tamanho Que vai ficar melhor Os doces Né Qual Que eu fiquei Na dúvida Fiquei com medo De esse aqui Ficar pequeno Os doces Ficarem muito apertados Fiquei com medo De esse ficar muito grande Como essa aqui É uma coisa Que eu uso bastante Resolvi trazer Os doces Vou deixar aqui Na hora eu vejo Na hora de fazer Os doces Eu vejo Qual o tamanho Fica melhor Fita de cetim Que eu comprei Tanto pros doces Quanto pras Lembrancinhas Né E tal Essas aqui São as cinco cores Da festa E aqui Eu tenho as formas Que eu comprei Pra fazer os doces Eu comprei Essa forma aqui De tipo De bolo bombom Só que é em formato De picolé Eu vi os doces Feitos nessa forma Bem legal Aí eu vou colocar aqui Vou fazer bolo bombom Vou colocar o palitinho Acho que vai ficar Bem legal Aí eu comprei duas De cada Né Por exemplo Essa aqui Eu comprei duas Porque aí Eu faço seis De uma vez só E quando você compra Uma só Acaba que atrasa O seu trabalho Aí eu comprei Duas Dessa aqui Essa aqui Laura Olha que legal É um joystick Achei que tem tudo A ver Com o jogo Mesmo sendo um jogo De computador Né E de celular Com joystick Então Eu comprei Eu tenho Essa forma De controle Do pequenininho Então Eu tenho Essa forma De controle Do pequenininho Do grande Aí eu comprei Esse pequenininho Que aí eu coloco Ali no saquinho A marra Vai ficar bem bonitinha Aí eu comprei Dois também Porque aquilo que eu falei Né Facilitar o trabalho Isso aqui Eu deveria ter Comprado até três Porque É Só Vem dois Né Faz de dois em dois Eu devo fazer Só uns dez doces De cada um Desses aqui Tá Ou o que O meu chocolate Me permitir Não vou fazer Além Além não É Aí comprei Essas barrinhas Gente Elas tão bonitinhas Essas mini barrinhas Eu tenho Da barra grande Resolvi pegar Essa da barrinha Pequenininha Você uma vez fez Tipo dessa Só que com recheio Então Aí agora Vou fazer com recheio Também Só que vou fazer Dessa pequenininha Aí eu comprei Dois também Comprei Essa forma De pirulito Que ela é muito linda Eu já tinha visto Dela Pra vender Essa eu comprei Cinco Porque essa aqui Foi bem baratinha Aí eu comprei Cinco Pra fazer também Os pirulitos Esse aqui O Marcelo Que pegou Pra fazer Uma brincadeira Com as meninas E Peguei também Uma forminha nova De trufa Porque as minhas Estão muito feinhas Já, sabe Aí eu peguei Forminha nova De trufas E vou fazer Trufinhas também Pro aniversário Da Laurinha Gente Como vocês observaram Aí as últimas festinhas Que eu andei fazendo Eu não estava Com muita paciência Pra fazer doces Personalizados Nem chocolate Nada disso Mas A Laurinha Como eu falei Pra vocês Ela está participando Muito Assim Então eu falei Vamos fazer Laurinha Vamos fazer juntas Ela falou Vamos Então é uma coisa Eu comprei Pra gente ter uma atividade Uma coisa Pra gente fazer juntas Aproveitando Que ela está animada Então eu vou fazer Os recheios Comprei Nutella Pra facilitar Nutella Pra facilitar Na hora da gente Rechear alguns doces Vou rechear alguns Também com doce de leite Acho que vai ser bem legal Vai ser bem interessante Assim ela poder Participar Refrigerante Eu comprei Três engradados De refrigerante Um engradado De água E comprei Dez litros De suco Tá ali no cantinho E no dia da festa De manhã A gente vai levar Pro salão Ou talvez um dia antes Porque Como a festa Vai ser cedo Então talvez Eu leve um dia antes Mas também já está ali Compradinho Está resolvido Também essa questão Agora gente Só está faltando mesmo Colocar a mão na massa Começar a preparar Os bolos Os recheios Falta um tempinho ainda Para o aniversário Então eu preciso esperar Porque são coisas Que são perecíveis Estragam com muita facilidade Então tem coisas Que não adianta Eu preciso esperar Um pouco Para poder fazer Mas no geral Está indo tudo bem Tudo adiantadinho Os doces Aqueles que eu comprei Pirulito Barrinha de chocolate Joystick E o picolézinho Que eu vou fazer o bolo Eu pretendo fazer Dez unidades de cada Eu acho que já é o suficiente Dá para enfeitar muito Bem a mesa E deixar a mesa Bonita Cheia E também Eu não quero fazer muito Para que não haja Também desperdício Porque não tem muita gente Então não adianta fazer Um mundo inteiro De doce Eu fazendo dez de cada Cada pessoa Leva um doce Para casa E dá tudo certo No final Dá para Dar um Com a pessoa Ainda vai sobrar Então acho que dá Super certo Ainda vai sobrar E dez doces Se eu fizer Talvez então Eu faço um pouquinho Menos Porque senão Vai acabar sobrando doce Realmente eu não pensei nisso Mas vai ser mais ou menos isso Um doce por pessoa Porque são doces grandes Com recheio Tudo Um doce por pessoa Acho que já está de bom tamanho Para que realmente Não haja um desperdício Porque além disso Ainda vai ter docinho Vai ter caixinha com doce Vai ter Trufa Né? Essas coisas assim Então também não vamos exagerar Né gente? Mas vai dar para fazer Uma coisinha bem legal Eu acho que eu volto Para mostrar para vocês Mais um pouquinho Desses preparativos Eu falei que só teria dois vídeos Mas acho que vai ter aí Uns três Tá? Que aí eu mostro também Depois do dia da festa Eu espero que vocês tenham gostado Do dia de hoje Do vídeo de hoje Se você gostou Não esqueça de dar um joinha Se inscrever no canal Se não é inscrito Se não segue a gente no Instagram É arroba Mundo Doce da Mari Um beijão para todos E até o próximo vídeo Tchau